Ela tem namorada e queria homenagem Não era amor, era libertinagem Deus perdoa se esse quarto falasse A noite toda elas tão dançando vai malandrar Eu não quero que acabe Prazer da carne, veredor pela garagem Elas não vão parar nem se a mãe ligasse Compadre eu tô fumando beck devagar, mas tô fudendo rádio Meu sonho é de verdade, nego não é viagem Otário detesta e o hat não presta Vou promover mais festa só de sacanagem Cê tá ligado que o presente é nossa melhor fase Que viver faz bem, que o valor tá na simplicidade Cama, orgia, orgia, cama, cagar pra fama Quero essa vida pra eternidade, acende aquela nego, porra, pega vibe Elas tão mais de um mês morando no meu Audi No meu beck e o caramelo eu botei a vontade Faça amor, não faça guerra, essa é a mensagem Positividade e fé pra isso, pela felicidade Cê sabe bem que altos e baixos fazem parte A vida é bela, mas só pra quem tem coragem E hoje eu tô ligado que se existe o paraíso Elas são a passagem Bohemia é nossa válvula de escape Viver bem é minha definição de hype Oh 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 oh